Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e dessa vez vocês já estão vendo aí que eu tô começando esse vídeo como? De forma brava, né? Se você tá vendo isso aqui na tela que já sabe o que aconteceu, né? Mas calma lá. Você não sabe, aí velho, olha que coisa linda. Você não sabe, só ganha essa skin aqui, é uma skin rara, é uma skin exclusiva pra quem ficou nos top 10% melhores, né? Top 10, nos melhores 10% do campeonato que teve da Austrália, lá na Oceania, mas não serve da Oceania. E joga com 400 de ping, meu. É tipo, é muito difícil, é surreal. E eu tava jogando, aconteceu das 5 às 8 da manhã. Se você não... Ah, o WhatsApp agora não, né? Se você não conseguiu jogar e quer tentar pegar essa skin aqui, você vai fazer o seguinte, você vai entrar hoje no jogo lá 5 da manhã, no horário de Brasília, que vai acontecer de novo. Se você conseguir ficar aí entre os 10% melhores, você vai conseguir pegar essa skin, acredito eu. Deixa eu ver se eu vou pegar mais alguma coisa. Ah, tá bom, eu ganhei só a skin. Eu pensei que eu ia ganhar a picareta dela também, mas acabou que veio só a skin. Porque os melhores 25% ganhava outro item, né? Aquela aqui. Ah, ela é de editar estilo. Ah, não, não é de editar estilo. Ela é reativa. E beleza, mano, eu vou mostrar pra vocês agora essa skin aqui no lobby. Vamos jogar uma partida com ela, eu espero que a gente ganhe pra... Ai, skin exclusiva, mano, a gente tem que ganhar a partida. E é o seguinte, se vocês quiserem, eu gravo um vídeo, ainda hoje, porque o campeonato vai rolar amanhã de manhã, um vídeo mostrando o que eu fiz pra conseguir chegar a 41 pontos no campeonato lá, que eu peguei top 5%, você precisava pegar top 10%. É, se vocês quiserem, eu gravo, né, um outro videozinho explicando qual que foi minhas táticas, o que eu fiz. E lembrando, não importa a kill, eu só matei 10 pessoas no campeonato inteiro. O negócio é jogar por colocação e tem uma estratégia braba que eu usei pra fazer isso, beleza? Então, se você quiser, já deixa nos comentários, por favor. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal também, que é muito importante, né? E ah, tem o seguinte, se você falar que você não consegue, que você é ruim, que não vai conseguir pegar os 10%, não tem problema, porque só de você participar do campeonato, você já ganha 3 sprays. E se você pegar 25% melhores, você ganha a picareta exclusiva dela, que é essa aqui que eu vou estar deixando... Soluço? E é essa aqui que eu vou estar deixando na tela, beleza? Aqui, agora, puxa, aparece a picareta mágica. E é isso, agora vamos pra partida aí, bora ganhar essa partida! E beleza, mano, já estamos caindo aqui, então, na fazenda... Eu esqueci o nome da fazenda? Fazenda Frenética, porque o negócio aqui é frenético mesmo. E, mano, olha que lindo, ai, que lindo, é a skin exclusiva, mano, primeira vez que eu tô jogando com essa skin. E, mano, eu tô me sentindo especial, porque é uma skin, tipo, exclusiva, quase ninguém tem e, meu, isso é loucura, né? Beleza, vamos lá. Já vamos fazer história com essa skin. Eita! Cara, nem contou os danos aqui. Caralho, não, 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 por favor. Faz isso comigo não, moço. Curar, não. Ok. Beleza. Vou ter que... Ok, ok, ok. Me dei bem, mas quase... Eu tomei a lapada ali, né? Quase que deu ruim pro derp. Sorte que eu tinha a Famas, e a Famas é minha amiga, velho, que lindo. Pra quem não sabe, eu prefiro Famas que M4. Beleza. Opa, já vi um cara ali. Beleza. Até que enfim, porque eu não tava achando ninguém. Opa, ele tá tretando. Vamos tentar dar uma roubada aqui, será que a gente consegue? Não, o cara tá em cima, o outro tá embaixo. Ok, vamos tacar uma Rocket aqui só pra... Ver o que acontece. E vamos subir. Me embanalei um pouco aqui. Posso tacar a Rocket. O cara tá brabo, caiu. Eu também não tô construindo nada, né? Tô fazendo... O quê? O cara matou a minha kill. Me deu dano ainda. Ah, meu Deus do céu. Ok. Toma. Quer outra? Quer outra? Eu tava me embananando ali, mano. Mas é só pra fazer aquele drama, sabe? A gente ser um pouquinho humilde às vezes, né? Só pra brincar assim, pá, sei o que lá. E boinas, beleza, guys. E ó, é o seguinte. Se você acha que eu vou ganhar essa partida, já mete o botão no like. Se você acha que eu vou perder também, já mete o botão no like. Porque ajuda muito o canal. E se você se sentir confortável e gosta do conteúdo que eu faço aqui, não se esquece de usar o código DEROPOST na loja do jogo, que ajuda demais, demais, demais. Beleza? Opa. Receita e ouvido passos. Eles são minhas. Tranquilo, tranquilo. Ah, entendi. O cara quer ficar atirando assim, então, é. Sorte sua que eu... É, sorte sua não, moço. Deu azar. Na real. Bem sincero, você vai morrer. Um, três, dois, um. Quis atirar em mim quando eu tava ali de buenas, né? Então, vou até tomar estilidão aqui, pra mim poder pegar outra coisa. O cara quer rushar assim, né? Tá rolando tiro ali, guys. Só não é safe, mas a safe tá muito perto, eu acho que... Eita, mas eu não tô entendendo. O que que tá acontecendo ali? Eu tenho medo de levar sniper. Parou. Queria que tivesse eu que tivesse acertado, mas matei, tranquilo. Faminhas, branca, humilde. Opa. Esse aqui tá de AK. Esse tá de AK. Eu tenho medo de tretar assim, tomar de sniper. Ok, ok, ok. Vamos ver se é viável tretar aqui, por causa do gás. Ele vai ter que vir, não tem problema. A gente fecha aqui, pra não... Né? Ah, vai lutar o loot do cara aqui. Eu matei. Tá bom. É desses. Opa. Ai, não. Não era pra fazer isso. Tá. O cara aqui fechou com a pessoa errada. É, ele correu pra... Pro mato. Eu não vou nem puxar a treta agora. Eu estaria sendo ingênuo... De puxar a treta dentro do gás com o cara que tá dentro do mato, né? O cara quis se esconder. Deixa ele se esconder. Ah. Ele estourou um negócio que nem... Ok. Ah, mas esse cara tá enchendo. Esse cara aqui, rapaz. Ah, lá e lá. Não, moço. Faz isso não. Jogador de futebol, tryhard. Ah lá, o meu medo, ó. Snipado atrás. Moço, vai dar ruim pra você, porque... Você ficou me atirando ali, tá? Tá de popetão roxo ou dourado, não sei. Continua subindo aí, tá? Errei. Mas matei. Poxa. Tinha até ido embora, ela voltou a atirar em mim. Tava deixando ela ficar de buenas. Ah, já tem treta ali. Ah, dentro do gás. Ah, não. Aí não dá, né? Aí não tem nem como deixar. Oi, moço. Posso participar da treta? Vocês vão morrer pro gás aí. Não sei se você matou o cara ali. Provavelmente matou, mas vai sair miado, né? Opa, popetão também. Calma aí que o cara tá no high. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Não, não quero morrer aqui. Tá ok. Pump contra a tática eu não acho muito justo. Mas não tem problema. O cara tem rocket ainda por cima. Errei. No problem. Tô construindo que nem um retardado? Tô. Cara, eu quase morri, velho. Tá, a questão é que eu fiquei desesperado porque eu olhei pro meu material e tinha acabado a pedra. Nossa, mano. Deu muito certo eu ficar vivo disso aqui, meu. Meu Deus do céu. Era pra mim que tá fortinho da silva. O problema agora, guys, é que a nossa vida não tá nada legal. Mas nem um pouco legal. Tão aí com nem 100 de vida. Isso é um perigo. A gente precisa, urgente, achar uma bandagem. Tá, é... Isso aqui pode ser que vai dar ruim. Pode ser que vai dar muito ruim. Claro, tem Scar. Tem Rocket. Eu não tenho... Ai, me confundi aqui ainda. Não tenho tanto material assim. Tô sem AR. Ele não rusha. Eu preciso que ele rushe em mim. Moço, eu preciso muito que você rushe em mim. E eu não sei se ele meteu o pé. Pode ser que eu esteja errado. Mas o cara simplesmente atirou em mim e meteu o pé. Tô sem tiro de Scar. Não sei se é ele. Eu espero que seja. Pra eu poder pegar esse graça-meado. Inclusive, agora que eu vi, mano, só tem três pessoas vivas. E eu sei que uma delas tá aqui. E eu tô com a vida horrível. Se eu vencer essa partida aqui, vai ser muito... Meu, vai ser um milagre. Enorme. E eu já ouvi tiro ali. Então eu sei que tem um cara ali embaixo. E uma snipada. O Derp morre. Tá perigoso. Esse cara pode... Isso é o que eu ia falar. Isso é o que eu ia falar. Eu até tremi aqui de susto. Tá. Ele tá atirando aonde? Tá. Se eu tomar esse foco dos dois, não vai rolar. É isso. Foca no cara ali. Gostei de ver, meu amigo. Gostei de ver muito. Gostaria muito que não atirasse em mim. Subisse nele. Isso. Exatamente isso que eu quero. Pode ter que ter certo. Não deu. Tranquilo. Agora é a hora, Derp. É uma skin igual a nossa, parece. E esse cara desceu aqui. Esse cara tá me ajudando muito, cara. Esse cara tá me ajudando muito. Eu vou aproveitar que ele tá focando ali. Beleza. Tranquilo, tranquilo. Agora... Ai, meu Deus. Ele não sabe que eu tô na vida, mas ele deve ter se curado já, provavelmente. Eu tenho a Rocket, eu posso derrubar ele. Ele se curou. Beleza, beleza. Ai. Vai acabar o material do Derp, velho. Tranquilo, tranquilo, guys. One versus one situation. Ele tem P90. Isso pode ser um perigo. Pode ser um perigo gigante. Ok. Beitado, beitado. Ok, ok, ok. Ele tá achando que eu vou sair. Ok, ok. Ele não tá aqui. E é nossa, é nossa, é nossa. Boa, guys. Ganhei uma partidinha aqui linda no sufogo com a vida. Nossa, a vida lá embaixo. E vamos meter a dancinha aqui. Velho. O cara tinha peixe. O cara tinha shield. O cara tinha P90. E pump roxa. E a gente ganhou o jogo. Meu, que incrível, né? Guys, eu vou pedir muito pra vocês deixar o like. Não esquece o que eu falei no começo do vídeo. Se vocês quiserem que eu traga pra vocês. Como que eu consegui ganhar essa skin no campeonato. Que táticas que eu usei. Por favor, comenta aí nos comentários. Comenta nos comentários. É isso aí mesmo. E eu espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo. Um abraço. Um beijo. E tchau. Obrigado. E tchau. E tchau. E tchau.